Pera, o que tá acontecendo, velho? Ah, boa. Agora foi. Hum, não entendi. 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 Sim O que é isso, mano? O cara tá de ombro, velho. Tá louco. Caralho, mano. Como assim? Como é que o cara sentou essa porra? Meu deus. Olha o que tá acontecendo nesse jogo, velho. Bastard, velho. Tá louco. Caraca, não tem cuidado com essa porra não, velho. Não tem cuidado com essa porra. 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 Isso, não tem cuidado com que pra escutar. Nossa que eu deixava o louco que eu tive agora Hum, machado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.